Cê tá de parabéns, eu nunca vi ninguém fazendo o que tu faz E tá bumbum sagaz, é só chamar que ela vem pra te surpreender Com a Hit no beat, com a Alexa no clipe, essa é pra você E me prepara, pronta pra rajada com pressão na sua cara Cê tá de parabéns, eu nunca vi ninguém fazendo o que tu faz E tá bumbum sagaz, é só chamar que ela vem pra te surpreender Com a Hit no beat, com a Alexa no clipe, essa é pra você E me prepara, pronta pra rajada com pressão na sua cara Que pena, bunda, empena, bunda, empena Essa mina tá demais, essa mina tá demais Essa rata tá pra frente, essa rata tá pra trás Olha só como ela vem, olha só como ela vai Essa rata tá pra frente, essa rata tá pra trás Ape, 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 Ane, Keita E ape, 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 Ape Bode, Bode, Bode Bode, 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 Bode E ape, Bode, 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 dajoa gente que vai começar ! Ape! Tchau, tchau.